É isso aí galera, parece que a prova do líder está pegando fogo, isso mesmo Mas antes da gente falar da notícia, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal E compartilha o link dessa notícia, é muito importante para o YouTube entender que você está gostando do nosso conteúdo A prova do líder vem durando mais de 17 horas Saíram da prova Ariane e também Rizia, Rizia se queixava inclusive de dores A prova vem sendo bastante disputada entre Carolina, Paula, Gabriela e Alain Parece que nenhum deles pretende sair da prova até que ela seja concretizada Será que a gente vai atingir o patamar de 24 horas? Vale lembrar que a princípio o paredão seria formado hoje Já com essa permanência dos brothers na prova, provavelmente o paredão será adiado para amanhã O que vocês estão achando dessa prova? Para quem vai a vossa torcida? Para Alain, Gabriela, Carolina ou Paula? Se você curte o vídeo, não esqueça de deixar o seu like Eu vou ficando por aqui galera, a gente vai voltando com mais atualizações da prova do líder Fiat Corno Eu vou ficando com mais atualizações da prova do líder Fiat Corno